Veja só essa, bandidos descobriram que numa pequena cidade do interior de São Paulo, um grupo de pessoas ficou milionário, ganhou 108 milhões de reais. Os bandidos saem à caça dos novos milionários e pegam a pessoa errada, veja. Três meses após a repercussão dos ganhadores da Mega Sena, moradores da pequena São José da Bela Vista viraram alvos de criminosos. Essa cuidadora de 67 anos, que prefere não mostrar o rosto, teve a casa invadida por uma quadrilha, que acreditava que ela era uma das ganhadoras. A balada, a vítima fala do desespero que passou nas mãos dos bandidos. Eu achei que eu ia morrer. Eu falei, ele estava armado. Eu achei que eu ia morrer, falei, vai me matar. Porque eu falei, dinheiro não tem, então ele vai matar. A idosa tinha acabado de chegar em casa após sair de uma festa de aniversário da sobrinha, mas não imaginava que seria atacada por um criminoso, que já estava esperando por ela dentro da garagem da residência. A hora que eu fechei o portão, ele já estava dentro da minha residência. E a hora que eu vim conferir o portão, se ele chegou até o final, ele pulou nas minhas costas e me derrubou no chão. Aí ele me tampou a boca, me deixou sem ação. Aí depois eu falei para ele, você vai me matar. Aí ele pegou e falou, não, a senhora não pode morrer. Enquanto não passar a senha para mim, a senhora não pode morrer. Aí ele falou, vamos para a sala. Aí a gente foi para a sala. Chegou na sala, aí eu tive que ser artista. Peguei, falei para ele, eu vou desmaiar? Eu desmaio. Aí ele falou, a senhora não pode desmaiar. Aí ele falou para mim que queria era dinheiro, porque ele não ia levar carro, não ia levar televisão, não ia levar nada. O negócio dele era o dinheiro, porque ele sabia que tinha muito dinheiro. A casa foi toda revirada. Os bandidos vasculharam os quartos e todos os móveis. Pelo local, roupas, bolsas e documentos espalhados pela cama e no chão. A vítima também teve a boca amordaçada, pés e mãos amarrados com peças de roupas e uma fita métrica. Enquanto estava em poder do bandido, um outro comparsa dava cobertura do lado de fora. Já uma terceira pessoa, que estava nesse trevo, bem na entrada da cidade, coordenava a ação pelo celular. Para o bando, a cuidadora era uma das nove pessoas que ganharam cerca de 12 milhões na Mega Sena. Eu pensei que eles acharam que eu já era a ganhadora da Mega Sena. Foi onde que eu falei para ele, não sou ganhadora da Mega Sena. Aí ele pegou e falou, não, mas aqui a informação que eu tenho é que aqui tem muito dinheiro. Eu falei, então está errado, está errado, está erradíssimo, porque não tem dinheiro. Os criminosos permaneceram na casa por cerca de três horas. A dona da residência ficou sob a mira de uma arma todo esse tempo, só que ela não tinha dinheiro. Então, os bandidos descobriram que tinham invadido a casa errada. Mesmo assim, separaram alguns objetos e fugiram no carro da vítima. Os bandidos roubaram uma TV de 60 polegadas, joias, mil reais via Pix, além de realizar compras por aplicativo feitos pelo celular da vítima. Segundo a cuidadora, o alvo era a família de um ganhador que tinha se mudado da cidade há cerca de 15 dias. O imóvel fica a menos de 20 metros de distância da casa dela. O que foi mais errado foi eles abrirem a boca que tinham ganhado, porque aqui em São José é muito pequeno, então a população vai sofrer, porque eles vão voltar. Porque onde eu se vi, eles abrirem a boca e ganham na loteria, um dinheirão desse, e falar que ainda perde o vizinho, eu não devia ter falado isso. Eu acho que o erro maior foi esse. O caso da Mega Sena, em São José da Bela Vista, cidade a cerca de 400 quilômetros de São Paulo, ganhou repercussão nacional. Nove apostadores acertaram as seis dezenas e ganharam a bolada de 108 milhões de reais. Cada um levou cerca de 12 milhões. Mas o prêmio virou polêmica no município. Outros apostadores que participaram do bolão alegaram não ter levado o prêmio. Não é o caso da cuidadora, que não apostou, muito menos ganhou e ficou com prejuízo de aproximadamente 80 mil reais. Eu vou mudar, né? Porque ele pode voltar, achar que eu estava mentindo, ele pode voltar, eu não vou ficar aqui mais. Igual a família mudou, né? E foi embora, mas deixou o rastro para trás, porque o que eles deixaram aqui ficou muito ruim, ficou muito ruim mesmo. Não só para mim, para a cidade toda.